Oi, sabes como é que isso funciona? Primeiro ronda é teu, o manhã é todo teu, niga! Eu sou capa, Guiomara da Fia 9 de janeiro de 2013, foi aí quando começamos com boicotes, foi bola pra frente Muitas barreiras enfrentamos, no princípio muitos duvidaram, mas eu e os meus acreditamos E hoje são os mesmos que querem com medo pouco, que conquistamos, poucos metiam crença nisso Eu era sempre mal falado, diziam que é impossível dar certo, um projeto de um rapper falhado Mas eu nunca desisti, sempre tive Deus do meu lado, porque já passei coisas piores Eu sempre fui um filho bastardo, já tive rixas cogangues, sangue, lágrimas e suor Mas a arte, ritmo e poesia me fez conhecer o lado do amor Fazia freestyle no mútuo, primeira década de 2000 e aprendi que podia deixar as armas Pra viver um pouco do skill, sempre acreditei em mim, tive convicções e foco Por isso nunca desisti, juntei os niggas pra mandarem fogo O Mike é todo o teu cuspe, esse é o passe pra matar, resto do rompimento Primeira liga, independência, primeiro lugar Primeiras batalhas nas ruas, câmeras sem muita qualidade Mas os guerreiros não foram mais fortes, e a nossa força de vontade As manos que pillaram como juros, malefic sanguinário, ré de neutro e autor romeo, visionários Tanto de não foi fácil chegar até aqui Tive motivos para desistir, mas também teve eles pra persistir Dizendo time, time, foi assim que eu surgi Time, oh time, oh time Dizendo time, oh time Anos se passaram e eu vos provei que não devia ser posto a prova Hoje o mercado conquistei, mas foi tudo pela vossa força Maléfica tem raiz nisso e na moto e o resto da equipa Graças a vocês consegui tornar isso aqui na melhor liga Emicia, media fogo, inteligência nas ideias Na altura era o dono do jogo e já fazia vibrar a plateia Só que existia um paizão que sempre mostrava ser anjo Mas a maldade que ele tinha lhe tornava num gajo malandro Edicapa sabe disso, pois ele faz parte da história E já na irros da independência sentiu o golpe da misericórdia Alabrum MC Capata, Medusa a primeira mulher Nigga fixe que MC estavam lá quando não dava cachê Draclone fez citino gigante, tango, barra base, lirical E na altura o filho do valete, um promessor, talentos e o cal Mente mágica, permanência, parecia ser o mano dos manos Maestro veia, disjuntor, ganga, dia antes de ser insano J.M.C. Big, meu underskill, pois teve não vingaram Mas a liga sempre evoluiu, uns foram, mas nunca nos baixaram Mas gilaneiro, a persistência, Valdemar já fazia parte disso Muito antes do Salomão ser o que mais teve coroas nisso Aba, Lux, Iverincho, MC, Young, Black, Leon, M.I.U.G.A. Dava outra cara ao rompimento, mesmo ainda sendo young niggas Mas havia um baixinho de Benguela sempre que pegava o micro A casa cai, S.G.4, mais conhecido por Tanai Origão, Paulo, Mbala, Baby, Lux e Small, MC, o místico Praça mais quente que o fogo, já mostrava que seria um risco J.M.C. consciente, mais maturidade do que da de hidrabandida Do rompimento levava a acreditar que era verdade E o Benilão perguntando Você quem é? Lility, pequena, rabugenta Faltou muitos nessa lista Coronel Bernardo, o único evangelista Carando-te não foi fácil Chegar até aqui Tive motivos para desistir Mas também teve elas pra persistir Dizendo time, time Foi assim que eu surgir Time, oh time O mais que eu tenho um bonito espelho Time, time, time DJ Go, fecha a cena Tire, b horseaka Pan zabあ vendi Tire vai Tire, boa Tire, tire autism Tire, tira Tire À Tire É Tire 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 shame Tire Tire Obrigado.